O que é isso? O que é isso? Sou requenguelo mala e só tiro onda Tiro a camiseta e penduro na minha lomba Gordinho fica por... Ah, cara, eu tinha desligado por causa da microfone Ah, é por isso Vocês estão muito engraçados com essa cena Sou requenguelo mala e só tiro onda Tiro a camiseta e penduro na minha lomba Gordinho fica puto quando eu chego junto Magrelo arregaça Mesmo sem assunto! E aí, cara? Aí você não pode esticar essa parte Não sei se ficou muito alto, né? Tava certinho, mano! Tava certinho, mano! Tava certinho, mano!